Espaço Livre com Silvio José É o Espaço Livre do Jornal da Imprensa num programa homenagem a Goiânia nos seus 77 anos neste mês de outubro para falarmos sobre Goiânia no aspecto histórico, cultural, social e no aspecto do desenvolvimento sustentável planejamento, crescimento de Goiânia nós contamos com a participação do engenheiro filósofo ou engenheiro filosófico Ilésio Inácio e contamos com a participação do músico, cantor de uma família musical de quantos músicos, William? Quantos músicos existem na sua família? Na minha família lá em casa todo mundo canta, né? Então tinha meu pai, era meu pai e minha mãe e éramos nove irmãos e agora ficaram oito morreu um irmão então somos oito cantores lá em casa e o sobrinho também tudo canta Os sobrinhos vão crescendo e cantando Sobrinhos vão crescendo e cantando Aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para minha mãe Tá certo Você falando filósofo, engenheiro filósofo eu se algum dia eu puder ser lembrado gostaria de ser lembrado não como filósofo, não como um pensador mas como homem que faz as coisas acontecerem porque na verdade eu acho que nós precisamos muito disso das pessoas hoje as pessoas estão muito apáticas ver acontecer aí distantes distantes, insensíveis e às vezes deixa de fazer todo mundo tem muito boas ideias mas poucos realmente fazem com que elas aconteçam e eu graças a Deus tenho conseguido fazer muita coisa essa transformação de Goiânia que a gente tanto prega e a gente vai em cima dela por exemplo, essa questão uma questão fundamental para o urbanismo de Goiânia por incrível que pareça é o imposto progressivo que está aprovado para erradicar os vazios urbanos da nossa capital o quanto nós vamos conseguir melhorar E esse imposto está sendo cobrado mesmo? Não, falta o poder executivo aplicar a lei Aplicar a lei Falta a aplicação da lei A lei é tão importante A lei é importante É que está completa foi muito bem pensada dando oportunidade para que as pessoas utilizem os seus espaços vejam, nós empresários defendemos isso E é uma lei de combate a especulação imobiliária Combate a especulação exatamente ela dá oportunidade para que a pessoa utilize melhor o seu espaço e ele não fazendo aí sim entra o imposto progressivo Porque o que tivemos nos tempos passados de pessoas comprarem terreno, lote e ficarem ali com os lotes vazios e ao mesmo tempo cheios de entulhos e de insetos esperando Criando marginalidade Criando marginais Espaço para marginalidade Justamente esperando uma valorização para daqui 15, 20 anos E essa lei ela permite inclusive que se a pessoa quiser guardar um terreno ela pode até guardar fazendo dele uma utilização para as pessoas Utilização social como estacionamento como área de permeabilidade área jardinada uma praça provisória Um galpão para multiuso um galpão para a comunidade usar E fazendo isso você inclusive fica isento do imposto progressivo dá uma destinação dá uma destinação social da terra que é o objetivo do Estatuto da Cidade É burocracia ou é falta de vontade política a aplicação dessa lei? É falta de gestão é aquilo que nós falamos E a gente a gente não pode aqui inclusive recriminar o administrador público não Às vezes não está na pessoa dele é a instituição da forma como ela está O modelo É o modelo Então isso aí precisa haver realmente uma transformação Nós temos aqui DVD do William Festa de Arromba Foi um lançamento que nós fizemos em 2007 Pedacinhos de música que você canta nesse DVD Pedacinhos Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Se você pensa que meu coração é de papel E vale o céu Azul e o sol Pra brilhar Estou amando loucamente A namoradinha De um amigo meu E aí vai Desculpa te atrapalhar Só que empolguei tanto Um pedaço Olha aqui É o Ilésio que é a dona Beijo amém Presta atenção Esta nossa canção Vou cantá-la Seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Você também canta Saber que você também canta Quando surge Uma oportunidade dessa Os cantores vão Aparecendo Prontam Nós temos a resposta Da brincadeira Onde está o erro A frase Se continuarmos consumindo Desenfreadamente Será inexorável A escassez de recursos naturais Seria inexorável Muito bem O Ilésio fez uma brincadeira Muito séria O erro é Continuarmos consumindo Desenfreadamente Esse que é o grande erro De cada um de nós Mas na brincadeira O erro é na pronúncia Inexorável Então se você ouvir A maioria das pessoas Pronunciando esta palavra Você vai ouvir Esse som Inexorável A gente lembra Políticos Todo mundo Inexorável E acha bonita a palavra Olha é inexorável Isso aí é inexorável Então Pelos dicionaristas Aurélio Celso Luft E Antenor Nascentes A palavra inexorável Tem a pronúncia Esse X Pronúncia de Z Então O correto Para essa Ala De estudiosos É inexorável É inexorável Nem é inex Quer dizer C-S E nem CZ Inexorável Tem alguns também Que falam inexorável 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 Então Para esses dicionaristas O recomendável Ou o correto no caso O correto no caso desta palavra É pronunciar-se Inexorável Som de Z Na letra X Mas você já ouviu alguém falando inexorável Já ouviu Coisa do incendio Coisa do incendio É coisa do incendio Então Inexorável Viu Luciano Nós temos também aqui O disco Do William José CD italiano 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 Um pedacinho De uma música italiana Itália per sempre Vamos lá E tu Tu Mi dirai Che sei felice Come non sei Stata mai E a un'altra Io dirò Le cose Che dicevo a te Outra Outra Ó Tem uma Isso aí já é Gosto meu Dia come ti amo Você sabe que Um dos meus sonhos de consumo Da minha infância Era assistir O filme Com a Giliola Cinquete Só fui assistir depois de adulto É lindo demais, né? Dia come ti amo Non è possibile Avere tra le braccia Tanta felicità Un bene così caro Un bene così vero Chi può fermare fiume Che corri verso il mare Le ronini del cielo Che vanno verso i soli Chi può cambiare l'amore L'amore mio per te Dio come ti amo Muito bem E era um tal de Cine Santa Maria e Cine Casa Blanca Cine Casa Blanca Rodando o filme Dio come ti amo Dio come ti amo E eu passava na porta Mas era menor também Fantástico, né? A vontade A vontade de assistir E todo mundo comentando Também parte Da história de Goiânia Esses cinemas Esses cinemas Justamente Cine Casa Blanca Santa Maria Cine Goiás Cine Goiás Cine Goiás Também não é ideia Cine Goiás Esses dois cinemas Eles Tem um em Campinas Também É o Cine Campinas Avenida Cine Avenida Cine Campinas Cine Eldorado Cine Eldorado Esses dois cinemas Santa Maria e Casa Blanca Eram especialistas Em rodarem filmes românticos E o Cine Goiás Eu me lembro muito bem De rodar Paixão de Cristo Eu chorava Ia lá Paixão de Cristo Então Cinemas que fizeram Santa Maria Também Ringo Fizeram parte Da história de Goiânia Com esses filmes William Oi O seu e-mail E falando de filmes Falando de filmes O mote Da Ambientar Toda a mostra Toda a exposição Todos os filmes Que nós estamos trazendo aqui São Focados Nas grandes Mostras cinematográficas A homenagem Que nós estamos fazendo Com as grandes Mostras cinematográficas Grandes festivais Grandes festivais O meu e-mail é Contato Arroba Flores com serenata Ponto com Ponto br Telefone O meu site É www.flores com serenata Ponto com Ponto br 9971-8664 E 3225-0655 E o programa está acabando Pois é Nós vamos encerrar Com imagens de Goiânia E imagens também aqui Dos seus projetos Da Ambientar Fazendo um comparativo Daquelas imagens Que nós registramos aqui No arquivo livre Com essas imagens agora Nós temos aqui Algumas imagens também Com prédios Antigos Mas Também imagens Dos seus projetos Da Ambientar Mostrando a Goiânia Moderna E futurista 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 também Moderna e futurista O programa está acabando Fazer o que? Muito obrigado Ao nosso diretor De imagens O Diogo Muito obrigado Ao Luciano Nosso diretor De programa Júnior Lessa A Silvia Cruvinel Na assessoria do programa Muito obrigado Ao pessoal Do Ilésio Que nos recebeu Com tanto carinho Aqui Na Ambientar Parabéns a Goiânia Parabéns aos goianienses E a todos aqueles Que escolheram Essa cidade Para viver Para criar A sua família Para trabalhar Para estudar E Goiânia E Goiânia Tivermos Não só A preocupação O envolvimento Na busca De soluções Na busca De alternativas Para uma vida melhor Da nossa cidade Para uma vida melhor Da nossa população Muito obrigado Muito obrigado a todos Ilésio Muito obrigado Muito obrigado A vocês Se você me permite Até em cima Do que você acabou De dizer Para o nosso público Aqui É que realmente Esse momento Momento político É a hora De nós cobrarmos De quem venha Governar Goiás Que tenha a ação Que nós estamos buscando Aqui para Goiânia E com todas as cidades Goianas Com todo o estado De Goiás Governante que esteja Realmente comprometido Com essas causas É muito importante Você escolher corretamente Ilésio Muito obrigado Obrigado a todos vocês Obrigado Que esse instituto Cidade Esteja ativo Recebendo a participação Dos especialistas E do cidadão comum Para a busca De soluções E alternativas Para a Goiânia Para uma Goiânia melhor William Muito obrigado Pela sua participação Sucesso Mais sucesso ainda Para você Obrigado querido Deus te pague Essa oportunidade De estar aqui Junto com você Essa figura maravilhosa Que é o Silvio Essa voz maravilhosa E abençoada Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até o nosso próximo encontro No Jornal da Imprensa Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos Que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Espaço livre Com Silvio José Sua Outra E aí E aí Obrigado.